A mulher de Libra Se você gosta de mulheres que adoram conversar sobre qualquer assunto e parecem nunca saber a hora de parar de falar, então acaba de encontrar a outra metade da laranja. Mas ao contrário de imaginar que passar horas ao seu lado conversando sobre os mais variados assuntos pode ser uma chatice, vai acabar ficando encantado. Ela vai dar aquele sorriso insuportavelmente delicioso a cada três frases que disser e você vai sentir o quão maravilhosa ela pode ser. Esta mulher parece brilhar quando faz aquilo que mais gosta, discutir um assunto. A Libriana é feita de bondade, delicadeza, justiça, amizade, teimosia e indecisão. Apesar de parecer frágil e ser muito feminina em seus gestos, na forma de se vestir e de falar, a Libriana é o tipo de mulher que pode surpreender quando resolve arregaçar as mangas da camisa para fazer um trabalho estritamente masculino. Ela vai se sentir como se estivesse em casa se tiver que dirigir um caminhão ou laçar um touro selvagem. Esta mulher, apesar de muito feminina, possui um traço masculino que, volta e meia, costuma cobrir o lado feminino. Mas em nenhum momento ela perde sua feminilidade. Antes de pegar o machado para derrubar uma árvore, ela vai passar o batom, arrumar o cabelo e borrifar um pouco de perfume que é para deixá-la mais à vontade. Mesmo quando estiver nervosa, a Libriana tentará parecer calma ou pelo menos controlada. A mulher de Libra é altamente intelectual e possui um grande poder de análise que pode ser muito útil para resolver os problemas dos negócios do parceiro. Raramente ela deixará que as emoções a impeçam de tomar uma decisão desapaixonada ou de fazer um julgamento equilibrado. Com certeza, ela é muito melhor que o gerente do seu banco. Seu temperamento foi feito para o trabalho em equipe. Ela quer participar do maior número possível de decisões que o parceiro tomar. Deseja fazer tudo a favor do parceiro. E é mulher suficiente para segui-lo quando ele desejar mudar de profissão, país ou fazer novas amizades. Ela adora estar cercada por pessoas. Sente-se no paraíso quando pode reunir uma multidão de amigos para uma festa, onde vai passar horas dançando e se divertindo como poucos. Poucas são as Librianas que sofrem de depressão ou têm problemas crônicos de saúde. O segredo de sua vitalidade está em seu temperamento racional, pacífico e a repulsa que tem a impaciência. Pessoas impacientes e desesperadas costumam causar um mal-estar na Libriana, que podem tirá-la do sério. Mas a maioria vai simplesmente preferir manter-se a longas distâncias de pessoas nervosas e impacientes. São poucas as mulheres de Libra que têm amizades com gente estressada. Elas até podem ser colegas, dizer um bom dia no ponto de ônibus, mas jamais farão um esforço para convidar esta pessoa para frequentar sua casa. A mulher de Libra detesta a confusão e normalmente precisa da harmonia para manter a estabilidade emocional. Ela costuma ser dominadora, do tipo que gosta que todos estejam ao seu lado e façam o que quer. Porém, a Libriana nunca vai forçar ninguém a humedicê-la. Sua mão de ferro sempre estará calçada em uma luva de veludo. Sua vontade e seu egoísmo sempre estarão acompanhados por sua delicadeza, educação e o mesmo sorriso encantador de sempre. É assim que normalmente ela costuma conseguir o que quer, fazendo com que as pessoas pensem que foram elas que escolheram ser suas prisioneiras por livre e espontânea vontade. Ela tem um jeito tão educado de impor suas vontades que a gente fica até sem jeito de dizer não. O companheiro sempre virá em primeiro lugar no coração da Libriana. Normalmente elas têm uma sinceridade que pode deixar qualquer um sem jeito diante de suas afirmações ou comentários. Se você é do tipo que gosta que as pessoas que fingem não ver os seus defeitos, evite pedir opiniões à Libriana. Ela não esconde o que pensa, mesmo que isto provoque alguns maus entendidos. Afinal, se pediu sua opinião, deve estar preparado para ouvir a verdade, não é? Mas ela nunca é grosseira ou deselegante. Normalmente ela é direta sem fazer rodeios. Se uma amiga pergunta se está gorda, ao invés de disfarçar e tentar ser diplomática, a mulher de Libra vai dizer que realmente ela está muito mais gorda do que a última vez em que se viram. Antes que a amiga tenha tempo de ter um ataque de baixa estima, ela vai dar-lhe um monte de receitas para perder a barriga, diminuir a papada e levantar o traseiro. A amiga vai estar quase tendo um ataque de nervos e ela vai completar com a maior naturalidade. Mas tem muita gente que gosta de mulheres gordas, caso você se sinta bem com seu corpo. Tem gente que acha que a Libriana faz isto por maldade, mas não é. Ela faz por pura inocência e pelo amor que tem pela verdade. No fundo, ela pensa que está ajudando a amiga, ao invés de fazer com que tenha uma crise de depressão. Ela detesta ferir os sentimentos de quem quer que seja. Detesta dizer não. E a ideia de ser injusta pode deixá-la doente. Uma coisa que muitas delas costumam ter é manias. Quando uma Libriana resolve ter uma mania, podem se passar anos até que ela resolva abandoná-la. E o pior é que ela nunca acha que tem uma mania. Também costumam levar mais tempo para tomar uma decisão se pode adiar uma escolha. E o pior é que ela sempre se apressa em negar suas decisões. A primeira coisa que costuma dizer é Eu não tenho nada de indecisa. Eu não tenho nada de indecisa. Obrigado.